O Brasil merece outra vez O Zaratini sempre lutou por nossa região, especialmente no Taboão Eles têm uma história com a cidade de Taboão da Terra O Zaratini e toda a família Que as forças democráticas juntas, num intuito só de mudar o Brasil E estamos aqui junto com Haddad, Lula e Zaratini para mudar esse país O Zaratini tem feito muito pela minha cidade, de Capirica da Serra Pelo meu bairro, Jardim São Pedro É um homem de luta, é um homem de guerra Zaratini na cabeça Zaratini é o cara que sempre serviu a dor mais pobre Zaratini sempre do nosso lado Obrigado, gente! Se a gente der oportunidade Todas as pessoas têm chance de viver Ele saiba que ele pode dar o dinheiro do mundo Que ele não vai comprar a consciência De 250 milhões de brasileiros O Zaratini campeonais O Zaratini campeonais Música Marcos Música Legenda Adriana Zanotto